Eu hoje venho estovada, venho sem medo nenhum Eu hoje venho estovada, venho sem medo nenhum Para cantar a desgarrada, desafio qualquer um Porque o fardo não me tomem, pode vir que não há perigo Pois venha bem o homem, que queira cantar comigo Pois venha bem o homem, que queira cantar comigo Mas não há homem com razão, que queira cantar com ela Não há homem e com razão, que queira cantar com ela Quem tem medo se morre para um cão, ou então esta cadela Lá vens tu com a cansoada, para provocar esquisilha É que por tudo e por nada, chamas a tua família Essa família vulgar, tomaras-te o pertencer Essa família vulgar, tomaras-te o pertencer Não andavas a ladrar, a quem não te podes morder Muito convencida Não andavas a ladrar, a quem não te podes morder Toma Vou ter que te responder Ai é Mas não vais ficar zangado É que eu ouvi dizer Que o teu pai morreu danado É que eu ouvi dizer Que o teu pai morreu danado É verdade que morreu É verdade que morreu O homem mais meu amigo É verdade que morreu É verdade que morreu E eu ouvi dizer que meu dia na porta do feio É verdade que morreu Porque a mãe dela me mordeu Por favor Num sítico que até nem vi É que é que uma prima me mordeu A dois palmos do rio É abençoada mulher Vamos lá baixar isto Vou dar-me para ela a tua mãe Se queres então, cá estão elas Vou dar-me para a tua mãe Se queres então, cá está ela Mas vou chamar de ser picão E eu vou chamar de ser picadela E eu vou chamar de ser picadela E eu vou chamar de ser picadela